Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Uma festa do dia das crianças terminou em tiroteio na zona leste da capital Foi no Jorge Teixeira, assaltantes trocaram tiros com a polícia na frente de meninos e meninas que comemoravam o dia de hoje Foi nesta igreja, a Assembleia de Deus do Bairro cedeu o espaço para a realização da festa Essas fotos mostram as crianças brincando durante o evento Foi muito forte o sol, como tinha muita criança, a igreja tinha mais conforto, ar-condicionado, então ficou bem melhor O tiroteio aconteceu durante um evento do dia das crianças realizado pela Liga Desportiva daqui do bairro A polícia militar recebeu uma denúncia de que dois homens estavam em uma moto aqui na festa e já tinham cometido vários assaltos Foi quando eles vieram verificar a denúncia Os policiais da Força Tática foram recebidos a tiros Eles revidaram, um suspeito acabou ferido no braço e foi preso A moto também foi apreendida O outro acusado conseguiu fugir Os moradores da área ficaram assustados Muita criança, atrapalhou o evento no dia das crianças Os carros metendo bala, cheio de crianças, atinge uma criança dessa Este garoto participou da festa e viu tudo Eu estava ali, a polícia veio perseguindo eles, a polícia deu um tiro e eles rebolaram aqui para baixo e eles fugiram Por sorte, nenhuma criança se feriu E um grupo de voluntários distribuiu mais de 3 mil brinquedos na comunidade São João, na BR-174 Pelo menos 600 crianças foram beneficiadas Se o dia das crianças, elas têm todo o direito de começar com brincadeira Mesmo que na fila Dessa vez, elas gostaram Foi para ganhar presentes E o futebol, que começou com 22 pequenos atletas em campo, não demorou muito para ser invadido por mais de 600 crianças Brinquedos e comida fizeram a alegria dos pequenos nesta comunidade na BR-174 Vocês vêm tão longe, né? Para doar brinquedos para crianças, então a gente fica muito agradecido por isso Foram entregues mais de 3 mil brinquedos para 300 famílias da comunidade São João Tudo iniciativa de um grupo chamado Brinquedoar, que só queria uma coisa Ver o sorriso no rosto das crianças Vontade de chorar por conta dessa felicidade tamanha, que é 3 meses de trabalho da gente, dos voluntários São em torno de 100 voluntários trabalhando arduamente 3 meses para chegar a esse nível que nós estamos aqui hoje Bonecas, carrinhos, bolas, tudo o que a meninada gosta As mamães também ganharam roupas Moradores mais carentes da comunidade levaram cesta básica para casa Hoje realmente está surpreendente, porque o número de crianças está sendo muito maior do que os outros anos As doações também, a gente atingiu a nossa meta de brinquedos, entendeu? As pessoas foram muito benevolentes Os moradores e as crianças gostaram muito As crianças ficam, pelo menos, não tem um dia feliz, né? De brinquedo Me deram boneca, brinquedo para me ficar feliz Pode brincar muito mesmo, porque o bom de ser criança é isso, ser feliz não importa o lugar E no fim da tarde, os devotos de Nossa Senhora Aparecida foram às ruas em uma procissão, mesmo com chuva Antes da procissão, os fiéis celebraram uma missa no santuário de Nossa Senhora Aparecida Foi difícil segurar a emoção Um ano atrás eu sofri um acidente Eu caí de uma altura de 5 metros e eu quebrei os dois calcâneos E todos os médicos que eu passei disseram que eu ia ficar deficiente, que eu não ia voltar a andar E eu entrei em desespero, né? E recorri a Deus, a Jesus e Nossa Senhora de Aparecida Não foi preciso fazer cirurgia Desde o momento, a imagem de Nossa Senhora Aparecida está deixando o santuário carregada por fiéis Para ganhar as principais ruas do centro aqui da capital O tempo chuvoso não atrapalhou E a imagem da padroeira do Brasil foi aclamada pelos católicos Que seguiram em procissão Aí vieram mais agradecimentos Minha filha está desenganada há 19 anos De lá para cá, tudo que eu faço é pedir para Nossa Senhora tomar conta dela Depois de mais de uma hora de procissão A imagem voltou para o santuário para a celebração da missa campal Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo Eu sou Priscila Gama e esse foi o Brasil